Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance, tu tens poderes para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Termina com as dificuldades, tristezas e tentações.